. 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 Você gostou da piscina? Por favor. Mas como se tem dosta? Um... 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 Como ela é assim? Pera, 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 pera. Pena,ena,ena. O que é isso? Ok. Dobra, tu mamy teraz tak... teraz musimy się zastanowić nad... nad snajpą jakąś... Dobra, tu mamy jeszcze jakieś pistą, którą... krótka... Prowizoryczny... Co mamy? Z tym... Dlano... Pfff... I tak cię siak, to jest całkiem spoko... Ok... To jest karabin wyborowy, już lepszy... No to jest taki jednostrzałowiec, ale brakuje nam titanu, dobra... Ok, no bo to tak cię siak dostaliśmy, więc... Ok, ok... Amunice pełno, ok... Ok... Ok, ok... Podróżuj... Pô, galera, ainda assim. Talenty, talenty. No, i mam też lornetkę. Pięknie. Co chodziło? Kwipurek. Lul. Ok. Spoko. Dobra. A co by tu zmienić? Na to może? Ok. Luzik. Teraz mamy. Uuu. Purek Skord. Nieźle. No i na razie mamy to. I chyba przy tym zostaniemy. Na razie nic ciekawego nie ma. Tak de facto. Spodnie. Co to w ogóle jeszcze jest ciekawego? Nieźle. 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 E aí Niedobro, algumas novas frisuras ou alguma coisa? Não, não há nada. Não, 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 não. Ok Keep an eye out for alarms If you get detected, they'll call an enforcer Kill them Followver FIER O que é isso? Bierz go, bierz go tam. Uff! Pięknie! Bez alarmów! Jep! Przejdź, czy Strykosłowie nie odm prąiffskie na piskie. A teraz, dohróczka linia muszkiją w walkie. Je widziałam, że złożyła ich bardzo dąży ledą. Mówi się naprawdę użyć. Nie. 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 Nais, 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 nais. Naisu, naisu. Uplacujemy known as a yttery. Dobra, to jest drugi poziom. Enternolic na upgrade prosperity. Ciebie, że pomóc, że pracujesz bardzo mocno w posiłku. Há uma operação de salvagem no meio da luta. Eu acho que eles estão tentando espiar no New Eden. Eu realmente não me importo. Eu só quero que vocês saibam de eles. E pegarem o seu etanol. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que o seu avião está aqui. Tem que pegar um galas aqui. Pienknie Pienknie Associação, associação, associação. Associação, associação. Você sabe o que fazer. Você tem associação, associação. Você tem associação, associação. Você tem associação. Você tem associação. Você tem associação. A gente tem associação. Você 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 tem associação. O que é isso? 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 O que é?